Boa tarde pra você e pra todos que assistem a TV Novo Tempo. E olha só, aqui em Pindamonhangaba serão duas festas para as crianças. Pra saber todos os detalhes dessa programação, eu converso agora com a Marilda, que é diretora de lazer aqui de Pinda. Boa tarde, Marilda. Primeiro, no Parque da Cidade, na quarta-feira, o que vocês prepararam para as crianças? Boa tarde. É uma festa muito nova, até pra prefeitura, porque a gente tem feito essa festa no João do Pulo, nos últimos anos. E estamos há mais de dois anos sem essa festa devido à pandemia. E agora, com a volta, com a liberação das atividades, vamos fazer essa grande festa no Parque da Cidade, que é um espaço que a população já está acostumada a frequentar, um espaço bonito, muito maior do que a gente tem no centro esportivo. Então, a gente está conseguindo colocar muitas atividades lá. Vamos ter brinquedos infláveis, O Exército está montando uma estrutura muito legal na parte da mata, com tirolesa, com ponte, e muitos shows também que vão ser feitos no palco. E pra participar do evento no Parque da Cidade, é necessário retirar algum ingresso? É gratuita a entrada? É entrada gratuita. Então, estão todos convidados, não só as crianças, mas a população toda. É um evento pra família. E no domingo, dia 16, o evento acontece em Moreira César, né? O que vocês estão preparando para as crianças ali do distrito, né? Também os pais que vão acompanhá-los? Também é uma festa com muitos brinquedos, brinquedos infláveis, e também com shows, vamos montar um palco lá, com apresentações, com shows pras crianças. Pra participar também da mesma forma que no Parque da Cidade? Também gratuita, só o horário que é diferente no centro esportivo Zito. No Parque da Cidade, das 10 às 17, e dia 16, no Zito, das 13h30 às 17h30. Marilda, em caso de chuva, pode acontecer de ser cancelada alguma atividade ou evento como um todo? É, pode ser que alguma atividade que fique impossibilitada de realizar, a gente precisa fazer alguma adaptação. Porém, estamos preparados pra isso. Muitos brinquedos estão sob tendas, então vai estar protegido de chuva. Mas, acompanhando a previsão do tempo, a previsão está garantindo um tempo bom. Pra gente finalizar, gostaria que você reforçasse, então, o convite pra toda a população. Olha, a gente espera toda a população no Parque da Cidade, dia 12, e dia 16, no Zito. A gente está preparando com muito carinho esse retorno desse evento, que é muito importante, não só pra Secretaria, pra Prefeitura, e pra nossa população. A gente precisa de momentos de lazer, né, e momentos de lazer com a família melhor ainda. Então, a gente aguarda toda a população dia 12 e dia 16. E também reforçando que, assim, esse evento, ele acontece porque a Prefeitura, através do prefeito Dr. Isael, o Everton Chinac, nosso secretário de esportes, que acredita e apoia essas ações pra população. E esse evento tem a parceria de muitas pessoas. Várias secretarias estão nos apoiando e também parceiros a realizar esse evento. Muito obrigada pela sua entrevista. Só pra gente reforçar aqui mais uma vez, então, no dia 12, a festa acontece no Parque da Cidade, a partir das 10 horas da manhã. Já no domingo, dia 16, a festa em Moreira César, no Zito, começa às 13h30, né, às 1h30 da tarde. E agora eu volto com você aí no estúdio, João.